Olá, eu sou Daniel Godre Júnior, sou palestrante, escritor, apresentador de TV. Hoje eu vou falar sobre potencializar as coisas positivas. É necessário que você potencialize as coisas positivas que acontecem com você. É mais ou menos como um megafone. O megafone potencializa a sua voz. Escolha potencializar as coisas boas na sua vida. Por quê? Porque a gente tende a focar as coisas negativas. O que falta, o que a gente não fez, o que a gente errou, o que a gente deixou de fazer. Isso traz uma tremenda carga de culpa sobre nós. Isso traz uma tremenda inércia sobre nós. Pensar nas coisas positivas, agradecer todo dia as coisas positivas, faz com que você foque em soluções e não em problemas. Grandes pessoas fizeram isso. Por exemplo, a Oprah. A Oprah tem o diário da gratidão. Todo dia ela agradece as coisas boas que acontecem na vida dela. E eu não sei se você sabe, a Oprah passou coisas terríveis, até abusos. Ela viveu coisas difíceis e hoje é uma pessoa que faz a diferença no mundo. Então potencialize as coisas boas. Como fazer isso? Agradecendo pelas coisas boas que você já alcançou. Não é porque você não chegou ainda onde você quer chegar que você não pode curtir o caminho. O segredo da felicidade não está na chegada. Está em potencializar e agradecer as coisas boas que acontecem conosco no dia a dia. Grandes universidades estudando sobre a felicidade descobriram que as pessoas felizes têm tantos problemas quanto as pessoas infelizes, sabia disso? Elas não têm assim uma vida privilegiada. Elas também têm a dor da perda, elas também faliram, elas também tiveram uma infância difícil, mas escolheram olhar para as coisas de um jeito diferente. Não sei se você percebeu como é que é a percepção. Quando você tem um carro, você enxerga esse carro em todos os lugares. Quando você torce para um time, você enxerga esse time em todos os lugares. Quando você gosta de uma cor, de uma banda, você enxerga isso em todos os lugares. Porque a tua percepção procura isso, porque é isso que você quer encontrar. E a percepção funciona exatamente assim. Então comece a focar nas coisas positivas. Quando vier um pensamento negativo, combata esse pensamento negativo com um pensamento positivo. Acredite, todas as áreas negativas da nossa vida podem ter sim um lado positivo. A gente precisa treinar a enxergar isso. Então potencialize as coisas boas na sua vida. Pare de focar lixo, pare de focar desgraça, pare de focar o que falta. É importante você notar o que falta, é importante você enxergar problemas, mas não parar nesses problemas. É importante você entender a realidade da vida, que a vida não é cor de rosa, mas que também a vida não precisa ser cinzenta. Às vezes nós transformamos a vida numa vida cinzenta. Colocamos o óculos da percepção da negatividade em tudo o que fazemos. Porque tivemos marcas no passado, desconfiamos de todas as pessoas, desconfiamos de todas as oportunidades. Porque uma vez apostamos e não deu certo, paramos de apostar. E o segredo é o contrário, é você continuar a acreditar que as coisas podem dar certo com pequenos ajustes. Não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você quer levantar. Pense nisso, potencialize as coisas boas na sua vida.